E aí galera, beleza? Medusa Geek aqui trazendo série nova pro canal. É isso mesmo galera, estamos iniciando agora num mapa que eu nunca fiz série que se chama Scorched Earth. Ao lado meu sempre do Abel. Bora galera, muito like! Ó, vamos tentar bater mil likes no primeiro episódio? Eu conto muito com o apoio de vocês. Ah, e antes que vocês me perguntem se a série de Ark Fjordur Vanilla acabou, não galera, eu vou continuar com as duas séries. Inclusive tá rolando então a série de Ark Fjordur Vanilla, já estamos no EP 124. Então se você não conferiu as séries anteriores do canal, dá uma olhadinha que tem série completa no Valguero, no Ragnarok, Fjordur, Lost Island. Tem muita série Vanilla pra vocês curtirem aí, beleza? E bom, estamos aqui nos servidores dos apoiadores do Abel. Quem quiser jogar nesse mesmo servidor e ser meu vizinho aqui, basta se tornar membro lá no canal do Abel, nível Player VIP, tá? Ou pela Skill Core também, beleza? Bom, então estamos aqui, Sobreviventes Brasil. Gente, eu vou começar nesse mapa e aqui é muito complicado. Pra quem não conhece, é um desertão. Então a gente vai tentar sobreviver aqui. Assim como o Aberration, difícil esse mapa também é, porque ele é muito quente. Beleza, ó, a gente já tem ideia mais ou menos onde a gente vai nascer, tá? Então a gente vai nascer aqui, ó, no Salt 2 Medium, tá? Criar um novo sobrevivente e vamos lá pra nossa aventura. Eu quero ver encontrar o Abel aqui. Gente, meu objetivo é chegar... Não, é aqui embaixo já, ó. Ali, ó, onde eu marquei lote 01, é onde a gente quer construir a nossa casa. Então a gente vai ter... Eu coloquei lote, é lote, ó. É construção de casa mesmo. Então a gente já vai começar aqui farmando. Servidor é 5X, é PvE, tá, galera? Ah, é muito legal que tem esses bizorrinhos aqui, ó. Você toma água deles, ó. Muito massa. Eu quero ver se eu vou te encontrar de primeira aqui, hein. Olha, vixi, eu tinha um tigre aqui já. Eu já vou colocar Fortitude, gente, que é nesse mapa aqui. Ih, tô escutando o Raptor. Aí, 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 aí. Tem muito Raptor aí, foi velocidade. Meu Deus. Ah! Já vai morrer? Eu acho que eu vou morrer! Tá, é, primeira morte não foi minha! Boa! Na tribo não conta. Ah, não tá na tribo não conta. Só porque não fica no histórico lá, né? Bom, velocidade de movimento pra colocar também. Vamos aprender os primeiros engramos aqui. O que, meu anjo? Ah, os cactos aqui dão bastante coisa, tá? Ah, é, os cactos servem como água, né? Se eu não tô enganado. Ó, gente, essa seiva de cacto aqui, ó. É, ó, hidrata seu corpo, ó. Viu o que tá escrito ali, ó? Então, quando você tiver com sede, você pode comer essas seivas de cactos aqui, ó. Só vamos subir o cactos. Nossa, tô pesada! Que isso? Machadinho. Machadinho pra dó. Machadinho! E aí, meu anjo, preparado? Será que vamos? E esse mapa aqui, galera, foi o primeiro mapa do Ark que teve o Wyverns, né, meu anjo? É, que surgiu o Wyverns. É, até então. Esse é o segundo mapa do Ark. O primeiro foi o The Island, né? Esse aqui é o segundo mapa do Ark. Daí o terceiro foi o Aberration. O quarto, o Extinction. Aí vieram os Gênesis. Eu tô falando na ordem da história, tá, galera? Porque, por exemplo, o Valguer, o Ragnarok, eles foram lançados também, porém eles não fazem parte da história do Ark, né? Como vocês sabem, tem um vídeo no canal contando a história do Ark. Então, quem assistiu sabe. Ó, esses bizorrinhos também dão óleo, ó. Peguei, ó. Ó, peguei oito petróleo dele, ó. Ih, galera! Então, eu nem saí daqui ainda. Eu tô fazendo meus negócios. Mas eu já tô indo. Vou aproveitar o que a vida tá me dando. É um laguinho, Abel. É um laguinho bem pequenininho. Beleza, já fica por aí. É? Que bom. Aí, ó. Um corinho, uma carne. Vamos ver pra onde a gente tem que ir agora. É por aqui mesmo. Tá certo. Já fiz umas lanças aqui. Ah, tem uns crocodilos de avali aqui. Ah, então. Esse mapa tem muito crocodilo de avali. Esse é o grande problema. Tem um tigre aqui na minha esquerda, cara. Não, não tem nem... Como é que eu mando? É fitas, meu anjo? Não é... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Vira, vira. Ui! Ai! Meu Deus, irei pro lado errado. Eu tava com o K apertado. Ah, mano. Ele vai me seguir. Não acredito nisso. Eu acho que é aqui embaixo. Meu Jesus. Vocês viram isso? Já quase levei uma pedrada na orelha. Ai, já levei um monte de dano. Ah, não. Porquinho, não. Porquinho, não. Porquinho, não. Porquinho. O que é isso aqui embaixo? Nossa de porquinho. Meu Deus. Ai, gente. Eu preciso... Tô muito pesado. Tô muito pesado. Preciso sair daqui. Vai, Medusa. Corre, 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 corre. Gente do céu. Então, Abel. Ai, eu tô vendo o lago. Mas parece que é pra cá. Será que é ali pra baixo? Eu tô achando que é pra cá, gente. Eu vou pra cá. Eu tô aqui, a princípio. Tá. Eu vou tentar. Tem um drop roxo do lado aí, ó. Em cima? Em cima tem um drop roxo? É... É... Ai, meu Deus. Sai, sai, sai. Não vem mim, não. Não vem mim, não. Então é pra lá mesmo, gente. Eu tô no lugar errado. Eu acho que eu tô vendo o lago aqui. Pera aí. Deixa eu colocar mais velocidade de movimento, galera. Come esse negócio aqui, minha filha. Você tá desidratada. Eu tô sem estamina. Pera. Vamos descer aqui. Relaxa, Medusa. Come um monte aqui. Comi todos os cactos e nada de saciar minha sede. A areia pesa pra caramba, tá? Ai, eu devo ter areia no inventário. Não, pior que não. Pior que areia eu não tenho. Deixa eu colocar essas frutas aqui. Nossa, eu não tô recuperando estamina. Ó, demora. Que isso? Tá, tô indo. Ai. Tem um porquinho ali, cara. Uma gerboinha bonitinha ali. Vou pegar esses petróleo aqui, galera. Peguei mais um petróleo. Ah, não. Aqui tem uma casa. Não é pra cá, é pra cá. Meu Deus. O cúpico abel já chegou nisso aí, hein? Eu acho que eu spawno em perto. Ah, que sorte. Ó, raptor morto, galera. Corinho pra nós. Boa, pega, pega. Boa, aí, galera. Aê, o que você tinha no inventário? Uh, flecha. Ah, tem até metal. Picareta. Tem metal aí? Um pouco mais tem. Pra mim, tá ótimo. Tá. Velocidade de movimento. Vamos embora. Eu quero um canguru rosa pra ti. Canguru rosa? Não. Meu, eu acho que eu vou morrer de calor. Caramba. Verdade, tem que fazer minha roupa. Meu Deus. Ó, essa roupinha aqui, ela já dá um isolamento mais legalzinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Consigo. Caramba, galera. Nossa. Olha isso. Aê, tá. Tá diminuindo. Diminuiu o calor. Vocês viram que eu já não tô sentindo calor mais? Boa. Ah, esse aqui eu já tinha, já. Já tinha ganhado do bicho. Ó, já sumiu o calor aqui do lado. Agora é só chegar até lá. Tô indo. Tô chegando. Vou colocar um pouco mais de peso. Aê. Agora eu fiz o odre. Pra mim, cheio de água. Esquece que o meu cactos também. Já acabou meus cactos tudo já. E ele pesa também, tá? Só pra te avisar. É, o cactos é pesado. Isso é verdade. Deixa eu ver, gente. Ai, tem um tigre ali. Meu Deus. Tô com sede ainda. Vou ter que pegar mais cactos, galera. Boladeira é boa também. Ah, eu não fiz boladeira também, não. É, bem lembrado, ó. O que que é isso, galera? O que que é essa música? Que susto! O que que é isso? Nossa. Tá, que susto. Parece que vai morrer, exatamente. Eu não vou morrer, galera. Deixa eu ver aqui o arco. Será que eu já aprendi o arco, já? Ai, eu consigo fazer um arco. Tá faltando madeira. Tô com metade da vida. Mas eu vou conseguir. Mimozão! Tá batendo meu coração já. Eu vou ter que fazer carne, meu. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito, galera. Eu vou ter que fazer essa carne aqui, ó. Senão eu vou morrer. Vai ficar longe, né? Aham, eu vou ficar longe aqui, ó. Eu tô tentando pegar madeira, mas tá difícil. Madeira aqui. Por que que tá faltando tanta madeira pra mim fazer a minha casa? Minha casa, meu arco, louca. Ah, não é madeira, é fibra. Ai, galera, acho que eu vou morrer. Deixa eu ver se eu consigo fazer um colchão, pelo menos. Um saco de dormir. Come toda fruta aqui, gente. Não toma dano daí. Não tá, não tá. Segura mesmo, vai comendo aí. Pera aí. Aqui, eu consigo fazer um colchão. Eu vou fazendo fortitude, galera. O calor tá... Ai, por favor, faz o saco antes de eu morrer. Vou morrer. Senhora, você vai pro saco. Vou pro saco. Ah, galera. Aqui, ó, consegui. Consegui colocar meu colchão. Boa. Boa, galera. Pelo menos eu posso... Se eu não morri ainda. Se eu morrer... Ah, é tempestade de... Não é tempestade de calor, não? Não, não tem nada, galera. É eu que sou muito louca mesmo. Tá, joga isso aqui. Estamina tá faltando. Joga esse negócio. Picareta eu já tenho. Essas frutaradas aqui eu vou comer. Joga isso aqui também. Quem disse que isso aqui vai ser fácil, minha gente? Quem disse? Deixa eu ver. Aí, ó, carne. Beleza. Já chegou aí, meu anjo. Tá, vou precisar te ajudar. Aí, ó. Consegui comer quatro carninhas já, ó. Só vou botar meu rex e sacar o pote aqui. Ah! Será que ruxa, criança? Ruxador. Nossa, já tô vendo os bichos bonitos pra domar aqui. Nossa. Um quilo verde. Já sim. Já sim, né, meu anjo? Meu Deus. Tá, eu vou ter que pegar água, galera. Eu vou com esse arco aqui. Eu acho que é aqui. Isso aí é barulho de bicho que dá água, não? Ah, é borboleta, louca, véia. Borboleta. Tem uma carne, mas eu preciso de água, água, água. Ah, tem um bicho ali embaixo. Ai, meu Jesus. Nossa, tem que parar de raro, meu anjo? Eu acho que não. Eu tô tentando achar água também aqui. Olha que eu tô aqui, ó. Deixa eu ver onde a Bel tá. É onde eu tô chegando, eu acho. É, você tá. Vai me ver daqui a pouco, eu acho. Eu espero. Vai, medusa, Gui, aqui. Eu acho que é aqui, meu. Ai, é aqui! Nossa, eu tava atrás da pedra. Eu tava atrás da pedra, Bel. É? Sim, já. Água, 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 água. Uh, cheguei, a Bel. Chegou? Cheguei, cheguei. Eu não sei se é o mesmo lugar que você tá, mas eu já coloquei meu colchão no chão aqui. Tem uma árvore aqui. E o crocodilo já vai ali dentro d'água. É, tô do outro lado, então. Ah, então. Eu acho que aqui é mais retinho, ó. Você tá levando, bicho? Eu preciso recrutar você, meu anjo. É, mas eu tenho, eu botei cama aqui. Ah, a Bel morreu! Êêêê! É, pra te salvar, né? Ah, eu tô vendo os teus itens aqui, ó. Ah, e aí, meu anjo? Pode, pode me acima. Ele tá vindo, a Bel? Ó o crocodilo lá em cima, lá, ó. Beleza, então vamos criar a nossa tribo, né? Dupla dinâmica. Aêê! E agora eu vou te recrutar, meu amor. Aí, ó. Recrutado para a dupla dinâmica. Bom, vamos morar lá do outro lado, que eu acho que lá é mais lisinho, ó, Bel. Eu vou só, então, pegar... Deixa eu ver o que ele já tem aqui. Ah, você tem umas coisinhas legais aqui. Eu só quero pegar a minha vida que o bicho ficou lá. Eu não vou pegar essa madeira. Não, eu vou tentar levar essa madeira. Eu tô pegando os itens, né? Eu já tô pegando os itens dele. Então, mas eu vou quebrar... O que que eu jogo fora, hein? Aí, aí, aí. Eu vou jogar fora a pedra, galera. A pedra tem mais por aqui do que madeira. É, a madeira que tem meio pouco, né? Onde é que tá teu loot? Eu tô vendo ele. Eu tô vendo ele. Ele tá indo... Ele tá indo em você. Ih, foi em você, Bel. Ele tá em você. Eu tô chegando aqui. Ah, como é que eu tô... Ai, eu não vou pegar e pegar. Ah! Ah, meu amor. Ih, não pega assim. Ele é nível 65. Eu tô batendo nele. Tô dando flechada. Acabou minhas flechas. Vixe! Ah! Mas eu vou matar esse cara. Mata ele aí, meu anjo. Ai! Tá ele. Sai aí, meu anjo. Me salva! Ai, acabou. Ai, o que que eu vou bater nele? Ai, meu Deus. Ele vai me matar. Cadê você, seu horroroso? Ai, ele vai querer me pegar. O que que tá faltando pra me fazer mais flecha, hein? Flecha, flecha. Ai, eu não fiz flecha. Eu peguei do inventário do bicho. Tá sem cama? Tô, tô. Só botei uma. Silix, pera aí. Vou matar ele agora. Aê! Agora eu mato, galera. Pega o cheiro. Você não mexe com o meu amor, não, hein? É. Ai! Que não, Sebastião! Aí, galera. Já vou pegar um corinho. Aê! Olha só que maravilha! Isso até que foi tranquilo. Olha, eu achei... É, ué. Eu vou tentar... É assim, ó. Pra zerar o tempo da cama, gente. É só tirar a cama e colocar de novo, ó. Tirei. Aí, coloco de novo. Aí o Abel consegue nascer. Aí, ó. Show de bola! Chegamos ao nosso destino aqui, então, ó. Vamos construir a nossa casinha aqui, ó. Como vocês podem ver, a localização certinha que a gente queria construir. É, lembrando que é um servidor, gente. Que a galera brida bastante aqui. É um servidor de bridging. Então, pode, né? Tem bastante gente jogando aqui. Bastante gente criando dino aqui. Mas a gente vai construir por aqui também. Porque é um mapa bem legal e desafiador, né, meu anjo? Já é! Nossa senhora! Ó, a gente vai tentar construir mais ou menos por aqui, ó. Aqui tá bem lisinho. Aí você já traz as fundações pra gente poder fazer pra cá. Ah, deixa eu ver o que que eu vou colocar no meu personagem. É, velocidade de movimento já tá com 110. Peso é importante. Estamina também é muito importante pra correr dos dinos. Que daí não adianta nada. Então, a gente vai construir nesse lugar aqui, ó. Ah, eu já tenho o armário do Abel aqui. A fogueirinha. Vou colocar essa fogueirinha aqui. Pra já colocar carne pra nós. Tchau, peito é o armário, meu anjo. Eu quero construir aqui, gente, nessa série. Coisas de adobe. Mas no começo a gente vai fazer de madeira, eu acho, né? Ah, lembrei! A gente tem aqui a cabana, galera. É cabana? Como é que eu lembro aqui o lá? Não, peraí. Tenda. Achei, achei a tenda. Quero construir uma tenda. Falta seda, que vai ter aqui no chão. E falta madeira. Vamos achar madeira e seda. Eu acho que seda é a florzinha roxa, amarela. Acho que não dá. Aonde você quer construir? Aqui, ó. Aqui onde tá... Um T-rex. Um T-rex. Meu Deus. Aí. Série boa é essa aqui. Ai, 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 galera. Parece ruim que roubar isso nesse mapa. É, o grande problema desse mapa é o nível dos dinos também, né? O nível do The Eyes mesmo. É, exatamente. Ele é parecido com o The Eyes. Nossa, não vai botar mais torto para se armar, hein? Foi proposital. Não começa com o teu tic, não. Caralho, é tudo torto aí, ó. Ih, olha ali, ó. Tem um drop azul ali em cima, meu irmão. Ah, é um Archipterist! Achei que era um microreptor. Confundi o rabinho dele. Eu quero achar a seda. Seda é umas florzinhas roxas. Roxa, acho que essa vermelha eu não tenho. Amarela, tem florzinha amarela. Florzinha roxa ou dá pra matar a borboleta, mas quero florzinha roxa. Deixa eu ver se eu dou uma olhada aqui, ver se eu acho. Tem um tigre ali, tem que tomar cuidado. Guarda as major berry pra fazer... Major berry? Ah, as narco berry. Ah, tá. Não tô vendo nada e tô vindo. Será que essa aqui também dá? Deixa eu ver. Não. Essas maiorzinhas eu achei que dava. Não. Já tô com sede de novo. Ah, e um tigre. Um tigre, galera. Ai, ai, ai. Vou matar ele. Vai, medusa. Corre, 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 corre. Ah, ele foi na gerboa. Ele foi na gerboa. O gerboa já morreu, já. Aqui, achei uns negócios aqui, ó. Ah, não. Tô vendo, tô ouvindo. Ai, 40. Ah, droga. Primeira morte. Ah, meu Deus. Agora eu quero pegar meu loot lá em cima. Eu tô indo pra lá agora. Do lado direito da casa eu subi. Lá em cima. Ah, tô vendo meu loot já. É do lado direito da... Não, você tá do lado esquerdo, eu acho. Ah, tá. Ah, tô te vendo aqui, ó. Vem cá comigo, vem cá. Não, o tigre já vai morrer pro anquilo. Bati no anquilo, eu acho também. Ah, fi. Não vou conseguir fazer a tendinha. Atende aí. Tô pegando areia. Aqui, ó. Ó, tava com sede, ó. Aqui, ó. Aguinha. Tomei água dele. Aqui na frente, vem. Não, acho que o tigre já morreu. Eu dei umas flechadas nele. Drop azul. Aonde? Ah, tá bem. Aqui, ó. Meu loot. Aqui, o tigre. O tigre tá aqui. Pega, 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 pega. Eu achei que ele tinha morrido. Meu, ele matou um anquilo. Ele recuperou a vida. Só pode. Aê. Pode farmar, meu Deus. A donzela. Ah, donzela. Medusa aqui. Ó, não dá pra mim prender essa borboleta? Eu tenho boleadeira aqui. Pra pegar. Pra pegar. Pra pegar a vida, né? É. Deixa eu ver. Estamina, gente. Se não, você pegou todos os itens. Peguei. Aí, a borboleta pousou aí, ó. A borboleta pousou. Também tem? Eu tenho algumas... Ó, é nível 10. Nível 10. Agora vamos lá. Aê. Eu não sei se é com a picareta ou com o machado que pega. Acho que é machado, ó. Machado, né? A picareta pega carne, né? Aê. Nossa senhora, olha, Bel. Caraca. 842 seda, Bel. Nossa. Deixa eu colocar a minha louca. Corre. O que? O golem atrás. Golem? De novo. Já era. Tô te vendo. Ah, já era. Já nem tô te vendo mais. Ah, ladrãozinho. Não me roube minha seda. Roubou... Ah, mano. Tira a cama e põe de novo aí. Se lapou, gente. Caraca, meu. Achei que o ladrãozinho ia roubar minha seda. Fiquei nervosa. Nossa, meu. Drop roxo é aqui do lado, meu. Drop roxo é a minha vida morrendo aqui. Ah, ali em cima, ali, ó. Não vai dar pra... Provavelmente... Ah, talvez não dê pra construir por causa do drop. Deu pra construir por causa do drop. Ah, pior. Tem razão. Ainda bem que caiu esse drop, senão nós ia se ralar. Ah, mano. Ele tá vindo? Não tá. Ele tá dando a volta aqui. Eita, meu. O loot ficou lá em cima, Bel. É louco pra escalar isso aqui. Aqui, ó. Mais ou menos. Vou bem pelo cantinho pra ver. Ah, esse aqui acho que é bom, senhor. Por quê? Não, não. Eu também achei que isso aí dava. Tô indo. Ele roubou tua seda? Não. Por isso que eu fiquei nervosa. Mas não roubou, não. Aqui, ó. Meu loot tá aqui, gente. Ih, nossa. Olha que bonito. Eu quero. Terror bird. Ciano. Fute ciano. Ai, coloca a coisa no zero, gente. Eu consegui pegar meu loot, é, Bel? O amigo dele tá aqui. Vou morrer. Vou pegar a carne aqui do meu corpo. 80? Nível bom. Nossa, galera. A gente reclamando que não tinha morrido. Reclama pra ver agora, né? Ó, pros ladrãozinhos roubar, não roubar teu item, galera, você coloca a fritinha no zero, tá, ó. Tá vendo? A gente saiu mais perto do meu loot que antes. É, eu já tô voltando já pra base, já. Pra base, pra base. O chão? Pra fundação com fogueira. Aê. É bom ter bastante boladeira aqui. É, eu tô com boladeira aqui, mas... Aê. Beleza, agora vamos fazer a tenda. Atende aí. Aê, tendinha feita. Estamos protegidos. O rex não tá mais aqui, acredito se quiser. Não tá mais o rex. Aí, galera. Vou colocar a tendinha bem bonitinha aqui na beira da água. Aqui, ó. Mais retinho possível. Aqui, ó. Aê, galera. E daí a gente coloca a nossa fogueirinha pra queimar lá também. Ó, que chique que vai ficar. Deixa eu pegar todas essas coisas aqui. Eu tô pesada. Só falta... Uh, o rex tá ali sim. Meu Deus. Meu Deus. Hoje a gente não vai conseguir matar rex nenhum. Coitado de nós. Mata rex, é bom. Aham. É bom demais. Ó, e eu vou colocar a nossa fogueira aqui. E tá pronto o nosso acampamento do primeiro dia neste mapa, galera. Cadê você, meu anjo? É a boa aí, galera. A Bel tá pegando o loot dele ainda. Aê. Eu tô sem roupa. Ai, que susto, canguru. Ah, o drop roxo caiu. Vou lá pegar. Cuidado, você vai morrer. Não, eu não vou acertar. Nível 90. Ó. Drop roxo. Ah, nível 45 pra abrir o drop, meu anjo. Ah. Ai, meu Deus do céu. Sem condições. E o Abel tá lá pras montanhas. Matando um Terror Bird. Eu já vi que é nível 90. Tô vendo você vindo ali. Você não tem nível 45 não, né? Deixa eu ver. Coitado de mim, tô nível 26. Nossa senhora. Tamo bem. Tamo bem. Então, sabe que o meu banho tá trancado? Ah, ele tá vindo. Tá vindo. Entendi. Pera aí, meu anjo. Ah. Aê, ó. Isso, eu não mato. Isso, eu não mato. Isso, eu não mato. Aê, morre, cão. Nossa senhora. Morre. Vai, bate nele. Não vai ser raidado pra esse bicho ainda. Aê. Ui, que susto, Abel. Não faz isso não, louco. Olha aí, pelo menos um monte de couro. Show de bola. Primeiro dia, então. Objetivo concluído. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Obrigada pela companhia de vocês. Valeu. Falou. Boa. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma